O teste de voo em seguida o passo a passo. Vamos lá! Avião K-36 Iniciando o origami, vou virar a folha de lado e vou dobrá-la ao meio. Reforça a marcação. Agora vou virar a folha no sentido horizontal de novo, deitada. Vou pegar e vou dobrá-la ao meio. Marque muito bem. Agora vou abrir essa última dobra e vou notar que apareceu uma linha no meio. Vou colocar meu dedo limitando ao lado da linha do meio e vou fazer metade de um telhado de uma casa. Reforça a marcação. Marque muito bem. Vou voltar um pouquinho, somente um pouquinho, pouca coisa. E vou fazer o outro lado. O importante é que os dois fiquem sempre no mesmo tamanho. Tá ok? Pronto. Se tiver uma pequena diferença, não tem problema. Tá? Deixa eu só ajustar mais um pouquinho. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos reforçar a marcação e vou levantar essa parte e vou colocar minha mão aqui dentro. E esse indicador vai encostar aqui, sendo que essa minha mão tem que estar presa do lado de cá, ó. Pronto. Feito isso, agora eu vou abrir minha mão. Então, vejo se essa lateral vai estar em cima da de baixo e vou reforçar a marcação. Feito isso, coloco minha mão direita aqui e trago a última folha para cá, ó. O que que aconteceu? Essa parte que estava para fora foi para dentro, tá ok? Então, vamos repetir o mesmo processo do lado esquerdo. Mão parada, vou levantar, abrir a parte de baixo, segurar aqui, colocar o meu indicador lá no meio, abrir a minha mão. Notem que essa não sai daqui, ó. E vou abaixar e colocar aqui, ó. Vou reforçar essa marcação. Agora, vou colocar a minha mão aqui e voltar com a última dobra para cá. Tá ok? Pronto. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou levantar essa parte aqui até o limite dessa linha aqui, ó. Vejo se está no limite. Está no limite. Vejo se esta linha aqui do meio está certinha, com a linha de cima. E agora, eu posso remarcá-la totalmente, ó. Pronto. Agora, eu vou voltar. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar o origami para mim, assim, apontando a setinha, apontando para mim. E agora, eu vou pegar essa ponta e colocar em cima dessa linha que apareceu. Reforce essa marcação. Vou fazer para os dois lados, ó. Vou abrir e virar para o lado contrário. E reforçar para o lado de cá também. Pronto. Agora, vou levantar e, sem medo, vou abrir essa folha totalmente no sentido horizontal. Dela deitada. Notem que apareceu esse quadrado no centro da folha. Então, agora, eu vou briscar todas as laterais para baixo, ó. Não tenha medo que ela volta normalmente, depois que você faz o quadrado. Por isso que é importante marcar dos dois lados, como eu falei antes. Pronto. Notem que eu deixei a parte mais larga para a minha frente. Tá ok? A parte mais fina para a lateral. Então, eu venho aqui agora, seguro assim. E vou afundar o meio. E vou encontrar essas duas linhas aqui ao centro. Pronto. Encostou. Agora, eu vou virar o origami para mim, do lado que foi feita aquela linha. Notem que do outro lado não tem. Eu faço do lado que tem a linha. Agora, eu vou segurar aqui e vou virar essa linha em cima dessa. Seguro, não solto. E vou apertar essa linha aqui no meio. Onde estou passando meu dedo. Pronto. Pode soltar agora. Agora, eu vou baixar esse triângulo aqui. Até que ele fique alinhado. Essa linha com essa parte aqui. Tá ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. Feito isso, agora eu vou colocar meu dedo aqui. E vou baixar. E agora, note que surgiu essa linha aqui. Eu vou pegar essa linha em cima dela. Reforçar a marcação. Seguro aqui e jogo para frente. Agora, eu vou virar o origami assim. E vou fazer o seguinte, ó. Vou levantar essa parte aqui. Por enquanto. Depois ela vai descer de novo. E agora, eu vou colocar essa linha aqui. Ao ladinho do limite dessa linha aqui, ó. Venho virando, ó. Até ele encostar nesse limite, ó. Encostou no limite da linha. Você vem aqui. Ajusta, ó. Ajustou de um lado. Chegou do outro. Passou. Ó. Foi no limite dessa linha aqui, ó. Tá vendo? No limite dessa linha. Tá? Vim aqui. Dobrei para baixo. E agora eu volto. Voltei. Vou fazer isso aqui, ó. Notem que tem uma linha diagonal aqui. Então, eu vou dobrar em cima dessa linha. Volto. Ó. Voltei. E agora eu vou escondê-la para dentro. Escondi. Fechei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tem uma linha aqui atrás. Eu vou dobrar para frente. E vou levantar e escondê-la para debaixo. E agora eu vou fechar novamente essa parte aqui. Pronto. Agora vamos virar para o outro lado. E vamos pegar essa linha horizontal e colocá-la em cima da vertical. Com muito cuidado, ó. Marque bem. Fez um lado. Faça o outro. Pronto. Reforce bem as marcações. Agora eu vou virar o avião de lado. E agora eu vou pegar essa lateral aqui, ó. E vou subir até o limite dessa linha aqui. Tá ok? Vem aqui, ó. Subir. E essa linha aqui tem que estar alinhada com essa. Pronto. Marcou bem. Volta. E agora você vai pegar essa linhazinha aqui e colocar aqui, ó. No limite dessa linha. Fiz um lado. Vou fazer o outro, tá? Dobrar em cima dessa linha. Me preocupando se essa linha aqui está alinhada com a de cima. Marque muito bem. Volte. E agora traga essa linha em cima dessa. Pronto. E agora você vai levantar, ó. Ela aqui, essa parte aqui pra cima. Porque o limite dessa linha diagonal é justamente aqui, ó. O limite dela. Vou virar para o outro lado. Levantar essa parte aqui. E o limite dessa dobra é essa linha aqui. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui e levar até aqui no meio. Pronto. Feito isso. Agora eu vou dobrar esse origami ao meio. Notem que ele tem esse limite aqui, ó. Dessa pontinha aqui. É onde eu vou dobrar para baixo, ó. Toma cuidado para que essa asa fique de acordo com a de baixo. Que essa linha fique certinha com a de cima. Essa linha com essa. Reforça a marcação. Vou virar para o outro lado. Essa folha aqui é uma folha um pouco mais durinha, tá ok? É aquela folha tipo cartulina, tá? Então eu venho aqui agora e vou abrir esse origami. Vou levantar as laterais. E vou dobrar aqui assim. O lado de cá também. Agora é só você tentar ajustar para que um lado fique igual ao outro. Tá ok? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma criação do canal. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Valeu! E aí